E os motoristas da capital estão avaliando melhor qual combustível vão escolher na hora de abastecer. Isso porque o último aumento da gasolina anunciado pela Petrobras, o etanol tem se tornado uma opção mais viável. Ingrid Rocha. Gasolina ou etanol? O que o motorista tem optado na hora de fazer o abastecimento do veículo? Após o reajuste de quase 20% no litro da gasolina anunciado na última semana pela Petrobras, os campograndenses já substituem o produto pelo etanol. E neste posto de combustível aqui no centro da capital, a procura por etanol aumentou nos últimos dias. De cada 10 carros que passam aqui para abastecer, 7 têm optado pelo álcool. Eu estou abastecendo agora aqui, principalmente porque eu não moro aqui, eu moro na região fronteiriça. Corumbá, fronteira com a Bolívia. E quando eu venho para Campo Grande é só etanol, gasolina não tem condições. Realmente está compensando o etanol. Eu abasteço aqui porque o etanol é ativado, né? Então o rendimento dele é melhor do que o etanol comum. Já este outro motorista ainda acha que a gasolina compensa. A gasolina continua sendo uma melhor opção pela quilometragem que ela faz. Ela rende mais quilometragem, às vezes o preço do álcool é mais barato, mas não faz a quilometragem que a gente faz. O aumento no preço da gasolina também chamou a atenção do PROCON. Nós encontramos estabelecimentos de revenda aumentando o preço antes mesmo da compra dos novos produtos junto às distribuidoras. Isso é uma prática abusiva. O estabelecimento de revenda estava aumentando o preço do combustível com o valor de estoque antigo, por isso eles foram autuados. Foram aproximadamente 30 estabelecimentos no estado inteiro, onde nós encontramos as mais variadas irregularidades, além do preço, encontramos produtos vencidos. Em Campo Grande, para encher o tanque de um carro popular com gasolina, com capacidade entre 50 e 70 litros, o motorista vai desembolsar aproximadamente 350 reais, já que o preço do combustível nas bombas varia de 6 reais e 74 centavos a 6 reais e 99 centavos. O levantamento é do Simpetro, Sindicato do Comércio Varejista e Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul. Está impactando muito na nossa renda. A gente que sobrevive disso, está difícil. Na tentativa de reduzir os preços dos combustíveis em todo o país, foi publicada na semana passada uma nova lei federal que implementa a alíquota única do ICMS. Além disso, o preço do barril do petróleo voltou a cair nesta semana, o que também pode influenciar na queda de preços tão esperada pela população. Para este economista, isso deve ter impacto em curto prazo, mas não em médio. Tanto a redução do preço do barril do petróleo, quanto a alteração na legislação que trata sobre a tributação dos combustíveis, ou qualquer outro subsídio dado ao setor, deve provocar algum tipo de impacto no curto prazo, no preço cobrado pelo varejo. Contudo, nenhum desses fenômenos tem reais condições de reverter de forma significativa a tendência de aumento dos preços. A redução do preço do barril do petróleo, em virtude das expectativas de desaceleração da economia chinesa, não necessariamente vai compensar, no médio prazo, o impacto de outros elementos, como o conflito no leste europeu e mesmo a estratégia adotada pelos países da OPEP, de rigidez na sua produção. De modo que uma mudança significativa dos preços dos combustíveis no mercado nacional passa obrigatoriamente pela difícil decisão, mas cada vez menos absurda, de alteração no método de formação de preço aplicado pela Petrobras.